Vamos negar o que você fez comigo E era pra gente ser só amigo Pode ficar diferente, pode ser a minha mente Quando tá por cima, pede pra não parar E ser inconsequente, na cidade é indecente Assim ficar difícil, não me apaixonar Ando muito, sei que é bom demais É de estar aqui olhando pra trás Ando muito, sei que é bom demais Ando muito, sei que é de estar aqui olhando pra trás Ando muito, sei que é de estar aqui olhando pra trás Mais uma exclusiva do ADJ Vamos negar o que você fez comigo E era pra gente ser só amigo E era pra gente ser só amigo Pode ficar diferente, pode ser a minha mente Quando tá por cima, pede pra não parar E ser inconsequente, na cidade é indecente Assim ficar difícil, não me apaixonar Ando muito, sei que é bom demais Ando muito, sei que é bom demais É de estar aqui olhando pra trás Ando muito, sei que é bom demais Ando muito, sei que é de estar aqui olhando pra trás Ando muito, sei que é de estar aqui olhando pra trás Ando muito, sei que é de estar aqui olhando pra trás E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí